Fala galera, estamos aqui novamente com a DLC do Dominion Biocin E olha só, agora temos todos os dinossauros Incluindo o Giganotossauro com um tom de pele diferente Teresinossauro Temos já os Pyro Raptors, né? Que eu já havia mostrado no vídeo anterior Também temos o Dimetrodonte, que havia também aparecido no vídeo anterior Dreadnoughtus E também temos o tom de pele do Tiranossauro Rex com penas, sim E também ainda com cicatrizes e mais o Quetzal Sim, o Quetzal está aqui Agora, caraca, vai ser louco galera Vou liberar esse monstro aí, tomara que ele consiga escapar até Caraca, eu torcendo para ele fugir, né? Do nosso parque Mas basicamente vamos fazer com que ele escape aqui E ataque a galera, ataque os dinossauros Vamos ver o que vai rolar Tomara que seja bem legal E eu estou tentando procurar os Pyro Raptor Aqui estão os Pyro Raptor Eu tinha liberado eles já Então aqui passeando tranquilamente Agora não tem nenhum oponente por enquanto Mas já vamos liberar o Giganotossauro de Dominion Saindo então os Giganotossauros Olha só eles aqui Caraca, muito épico galera Saíram os dois ainda E estão passeando agora Nossa, muito louco Bonito Godzilla Já saiu correndo Ih, vai lutar galera Nossa Já começou na loucuragem Caraca Pyro vs Giga aqui na cara dura Eita Eita Deu, outou um Não Só deixou com pouca vida mesmo Estão mordendo ali Um já era Caiu Eita Nossa galera Que que é isso Recém começou aqui Recém iniciou e já estamos batalhando Giga vs Pyro Ó, tá de costinha Ele vai atacar Não sei se ele vai atacar né Ele viu agora o seu amigo ali falecer na água Mas tá observando Saltou Ó, na cara Foi jogado longe Que isso galera E voltou Vai pra cima Não quer saber Eita Atacou Tá ali do lado Saltou Caiu Já era Eliminados aqui Vamos ver agora os Dreadnodos Com sua nova tonalidade de pele De 2022 Saindo aqui Com sua belezura Eita Nossa Vé Ó o tamanho da criatura Muito maneiro Já tá saindo os gigas lá no fundo ainda Já deu aí o seu grito Maravilhoso Vamos liberar o outro também E assim os Dimetrodontes também vão sair junto com ele Tá saindo ali o outro agora Beleza Perfeito Eu vou ficar de olho aqui Porque talvez a gente tenha Giga vs Giga Os Pyro tudo foram extintos Deixa eu ver Não, ainda tem um aqui ó Sobrevivente O cara até sentou aqui ó Pra contemplar os Sauropodes E olha que coloração Comente aí qual o seu dinossauro favorito dessa DLC Beleza Vamos trocar uma ideia Os Gigão aqui tão saindo Má pro lado Se afastando um pouquinho Ó o Pyro ali galera Ó o Pyro Não acredito ele vai atacar? Não E aqui atrás tão saindo os Dimetrodontes Beleza Parece que ele tá bem assustado eu acho Eu acho que ele tá assustado na real Vai ter uma luta aqui? Não, por enquanto Aqui nós temos na verdade Os 2 Giga Meio que se não Não sei se eles estão se entendendo muito Eu acho que sim na real É tem até ali É tem até o líder aqui Eu achei que ia ser uma disputa Pela liderança Mas não foi nada E temos aqui os Dimetrodontes saindo Olha que legal Tão passeando aqui Andando por um lado com o outro O Pyro tá dormindo aqui do lado E agora tá na hora Da gente libertar O Tiranossauro Rex Com cicatriz Vamos soltá-lo aqui Depois a gente vai soltar em ordem Os 3 dinossauros E por último O Tiranossauro com pena Que não sei se vocês já viram É incrível Sério Eu só vi fotos Pra falar a verdade Mas vamos observar aqui então O nosso Tiranossauro com cicatriz saindo E eu acho que ele tá meio tímido Porque ele não quer sair Mas vamos esperar um pouquinho E enquanto a gente espera Tá rolando aqui Giganotossauro versus Giganotossauro Deu ali uma mordida E eu acho que tá tendo ataque De Sauropo de lá no fundo Ou não Acho que não Tô confundindo galera É só a luta aqui mesmo É que tinha um Sauropo de lá E eu achei que ia ter batalha Mas é só mais Giga contra Giga Vamos soltar aqui também Os Teresinosauros Na verdade eu vou soltar com pena Vou deixar os Teresina por último Nessa parte aqui Opa Ah agora Agora vai ter galera Foi o Giga ali Caçadores de Sauropo de Pegou pelo rabo Nossa Mordeu ali na perna E deixou ferido Nossa Tá bem ferido aqui 70% E sério que o Giganotossauro Chamou aqui Um Dimetrodonte Pra lutar É sério Caraca Não Também Só foi uma mordida Também né galera Uma mordida E opa Nós temos aqui O Tiranossauro Rex Acabou de sair Eu nem vi Aqui o Tiranossauro Rex Com cicatriz Nossa Cheio de cicatriz mesmo Todo aqui Bonado Eita nossa E nós temos o Pyro Versus o Dimetrodonte Só botou pra correr mesmo Nem teve batalha Ou teve Tá com 64 aqui ó Mas de repente Foi lutando contra um Giga Não sei Tá uma loucura galera Sério Aqui tem mais Giga Atacando o Sauropode Beleza Vamos ver desse lado Tá tranquilo Tirar o Tiranossauro Rex Machucado aqui Chamou pra lutar E vamos ter batalha Mas lá no fundo Tá saindo O nosso Tirar o Tiranossauro Rex Dois Tirar o Tiranossauro Rex Com penas Olha que legal Deu ali o seu grito Todo emplumadinho Muito bacana galera Comente aí O que vocês acharam Aqui eles estão lutando né Pelo menos Conseguimos pegar aqui Um pedaço da batalha De Tirar o Tiranossauro Versus Giga Ali se morderam Ó 63% Mais umas mordidas E aqui tá 75 Ou não Não 76 28 Caraca Eliminaste Aqui o Giga Praticamente Nossa Sentou aqui O Tiranossauro Maravilha E agora Vamos liberar Os Tiranossauros Que vão sair aqui Daqui a pouquinho Enquanto eles não saem A gente vai liberar Os Quetzals E olha só O Quetzal saindo Caraca Maneiraço Velho O Quetzal saindo O tamanho da criatura Gigantesca Caraca Caraca Sério Isso aqui parece um avião Velho Olha isso Olha o tamanho Mal cabe aqui no aviário Vou soltar os outros agora Na verdade Vamos libertar Todo mundo E aí vamos deixar Eles escaparem Esse aqui é roxinho Olha que bonito Eita nossa Olha que belezura É muito lindo Já vimos aqui Altas batalhas Já deixei aqui Para os Quetzals Poderem escapar Caso necessário Ó Tem mais Saindo aqui Da incubadora Sério Olha o tamanho Sério Eu fico impressionado Sei que eu estou falando Bastante sério Mas é verdade E aqui temos O Teresinossauro Saindo Olha Saindo o Ter A toda velocidade Já está correndo Aqui assustado Mas eu sei que ele é brabo Será que ele vai Querer escapar Da jaula Talvez ele escape Ó Tem aqui os Tiranossauros Rex também Tem alguma batalha Para cá Ó Devoraram ali O Sauropod Pelo que eu estou vendo Ih rapaz Teri versus Rex Não sei Será que vai ter Teri versus Rex Caraca Um gritou para o outro Aqui agora Vai rolar galera Vai rolar E eu acho que o Quetzal Escapou ali Eita nossa Quebrou ali Escapou Vai pegar Não pegou Eita Que isso No meio E a gente nem pôde ver A batalha aqui do Teri Ainda bem que tem mais Teri O Quetzal Simplesmente Veio Olha ele tacando Terror aqui Nossa Pegou Eita E o outro Levando embora Pelo menos Eu vi levando Galera Foi para o lado Agora Derrubou Cadê Está aqui É Derrubou Eu tinha visto Que estava o cara Junto Olha ele dando Rasante A galera Correndo Chegou ali Pegou Eita Pegou ali o Guardinho Tadinho dele Só estava trabalhando Vamos ver outras Batalhas aqui Mais um Teresinosauro Saindo Bonito esse Teri Bonitão Já chamou o Rex Agora a gente vai poder Ver a batalha Já mandou ali uma ameaça Estão se encarando Ou não Desistiu Desistiu galera Não vai ter aqui Olha a galera Correndo aqui Eita Nossa Vai passar no meio Ou não Não Só está passeando Só está atacando Terror psicológico Mais um Teresinosauro Maneirão Saindo aqui É que são muitos Dinossauros Para a gente visualizar Acaba sendo complicado Mas vai ter batalha Chegou Já mandando ameaça E o Tiranossauros Não quis nem saber Ou vai se virar Vai atacar Mordeu Ó 74 Ok Tranquilo Vai atacar Deu ali uma agarrada Deixou com 81 Uma mordida aqui 48 Ih Eu acho que já era Será que já era? Ele tomou na cara 61 E aqui 48 ainda Fugiu É, foi esperto Tem que escapar mesmo Deixou ali com 63% Autos tapa na cara Os Quetson ainda estão aqui Se alimentando Tem um outro voando para cá Acho que está procurando um lugar para pousar Caraca, velho O cara caiu aqui Ó a sombra do Quetson Parece um dragão É, eu acho que é isso galera Está tudo calmo agora Mas bom, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deu para mostrar o mapa Deu para mostrar os Quetsons aqui fazendo a festa Deu para mostrar a batalha de Tiranossauro As skins E eu espero realmente que vocês tenham gostado Comente aí novamente qual dinossauro você mais gostou Aqui na DLC E também o que mais vocês querem ver aí mais para frente no Safari Fiquem ligados no canal Eu realmente espero que tenham se divertido Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau E vocês viram que eu vi? O Quetson tentou dar uma bicada aqui No Giganotossauro Então, ele passou do lado ali Deu uma bicada Sinistro Mas valeu a todos Até mais E tchau Fuuuui E tchau E tchau E tchau E tchau